Galera, e se eu te dissesse que é possível ainda este mês você quitar todas as suas dívidas, limpar o seu nome, zerar os boletos, sem ter que botar a mão no bolso e sem ficar devendo nada pra ninguém? É exatamente isso, eu vou te mostrar como é que funciona o empréstimo com o teu próprio saldo do FGTS e vou te mostrar a empresa mais confiável pra você fazer isso e não cair nenhum golpe por aí. Quem segue o meu canal sabe que eu não sou a favor de empréstimo, porque empréstimo é quando você pega dinheiro emprestado, depois você fica devendo pra alguém e paga juros absurdos, um valor muito maior do que o valor que você pegou. Não sou a favor disso, eu não sou a favor de empréstimo, mas no caso de hoje eu vou mostrar como você usar o dinheiro do seu FGTS, você não vai ficar devendo pra ninguém, aí você vai usar o teu próprio dinheiro. E outro ponto importante também é lembrar que eu não sou a favor de pegar empréstimo pra comprar besteira, pra comprar um tênis, pra sei lá fazer o que, não. Quando que eu acho que é uma boa você usar empréstimo? Quando você faz um empréstimo com juros pequenos pra quitar dívidas com juros grandes. E é isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Não vou falar pra você fazer empréstimo pra comprar coisa, pra comprar roupa, pra viajar, não sou a favor disso de jeito nenhum. Eu sou a favor de você fazer um empréstimo como esse que eu vou explicar, porque ele tem juros baixíssimos e você pode, com o dinheiro dele, quitar dívidas que estão te ferrando, como juros de cartão de crédito, de outros empréstimos que têm juros altos, limite, cheque especial. Então você vai fazer uma dívida, que na verdade é usando o teu próprio dinheiro, então nem conta muito como dívida, né? Pra quitar suas dívidas e limpar o seu nome. Agora vamos lá, o que é o FGTS? Pra quem não sabe, FGTS é um benefício que toda pessoa que trabalha registrado como CLT ganha todo mês. Então, se você ganha aí, sei lá, R$2.500 por mês, todo mês a tua empresa tem que fazer um depósito numa conta pra você de 8% do teu salário. Dois pau e meio vai sair mais ou menos aí R$200 por mês que a empresa deposita numa conta. Às vezes, galera, tem gente que tá aí há 5, 10 anos numa empresa, talvez seu saldo é de mais de R$10.000 no teu FGTS, só que tá lá parado, rendendo uma rixaria, e eu quero mostrar como pegar esse dinheiro pra você que tá dívida que tá te lascando aí. Até 2019, você só podia pegar essa grana do teu FGTS quando você for mandado embora, quando você se aposentar, se você tiver alguma doença grave como câncer e tal. Só que em 2019 o governo criou um negócio chamado saque aniversário, que é o seguinte, faz de conta que você tem lá R$5.000 no seu fundo de garantia. Quando você entra no aplicativo lá do FGTS e ativa a opção saque aniversário, todo ano, na data do seu aniversário, você vai poder tirar um pouco do teu fundo de garantia. Não, pode tirar tudo, é um pouco. Então, eu, por exemplo, faço aniversário dia 1º de junho, eu ativei lá, todo dia 1º de junho eu recebo uma grana. Ah, 1º de junho, R$1.000,00. No outro ano, mais R$1.000,00, mais R$1.000,00. E assim vai. Isso é o saque aniversário. Agora, como é que funciona esse negócio do empréstimo do FGTS? Lembra que eu falei que quando você ativa, você só pode pegar uma parcela, uma parcelinha por ano no dia do seu aniversário? Agora existe um empréstimo, chamado empréstimo de FGTS, saque aniversário e tal, que alguma empresa, como essa que eu vou falar aqui, que é a Novo Horizonte, que pra mim é a melhor, e vou explicar por quê, alguma empresa faz o seguinte, eles dão uma grana pra você, R$1.000,00, R$2.000,00, R$3.000,00, R$5.000,00, quanto você quiser, só que aí na data do teu aniversário, em vez de você pegar o FGTS pra você, esse valor do FGTS que você receberia vai pra eles. Por quê? Porque eles já te adiantaram vários saques de aniversário. Faz de conta que eu tenho R$1.000,00 por ano no meu aniversário. aniversário. Eu vou lá na Novo Horizonte, falo, Novo Horizonte, eu quero empréstimo de R$4.000,00, tá bom? Aí eles vão me dar R$4.000,00 agora, galera, cai em cinco minutos na sua conta. Só que aí no dia primeiro de junho, o valor do meu FGTS que ia vir pra mim, vai pra eles. Depois no ano que vem, mais R$1.000,00, vai pra eles. Depois mais R$1.000,00, vai pra eles, entendeu? É uma forma de eu pegar uma grana agora e depois eu pagar com o meu próprio FGTS. Eu não vou ficar devendo pra Novo Horizonte. Eu não vou ficar devendo pra ninguém, porque eu tô usando o meu próprio dinheiro que tá parado lá, bloqueado. A Novo Horizonte tem uma das menores taxas do mercado, que é 1,79%. Tem gente que faz empréstimo, galera, juros de 6%, 7%. Tá usando cartão de crédito, juros de 10% ao mês. Caramba! Um empréstimo desse tem juros 5 vezes menor e você tá usando o teu próprio dinheiro. Aí você pega essa grana, quita esse monte de porcariada aí que tá tirando a tua paz e aí você fica só com esse empréstimo aqui que nem vai ter que pagar de dinheiro do teu bolso nenhum. Simplesmente no dia do teu aniversário a grana do FGTS vai direto lá pra Novo Horizonte. Agora, por que eu falo pra você fazer isso com a Novo Horizonte? Porque tem um monte de empresas sem vergonha que tá aplicando o golpe por aí e você tem que tomar muito cuidado com isso. Novo Horizonte, galera, eu ouvi falar deles, mas aí eu dei uma pesquisada e tal. Primeiro que eles já foram divulgados em vários canais enormes do YouTube. Eles têm mais de 3 mil avaliações no Google e têm notas 5 estrelas. Isso é praticamente impossível hoje em dia, galera, tá? Mas eles têm. Se você for lá no Reclame Aqui, eles já estão cadastrados há um tempão. Não tem nenhuma reclamação no Reclame Aqui e tem o selo de confiança do Reclame Aqui. Então, uma baita empresa, super confiável e todo mundo que tá fazendo com eles tá amando. Porque não tem frescura, não tem burocracia e em minutos o valor já cai na tua conta. Pra você entrar em contato com eles é só clicar aqui no link da descrição. Eles vão pedir seus dados, vão ver quanto FGTS você tem, vão te dar o passo a passo sobre como ativar lá no teu celular a opção saque-aniversário e em questão de minutos o dinheiro já vai estar na sua conta. Se você não ativou essa opção de saque-aniversário, você vai ter que ativar, tá? Porque senão a empresa não consegue fazer antecipação porque o teu saldo de aniversário na saque-aniversário não tá ativado. Como você faz? Você vai entrar no teu celular, vai baixar o aplicativo oficial que é o FGTS, tá? Que é o aplicativo que todo brasileiro tem que ter. Aí você vai lá e vai optar pelo saque-aniversário. Uma coisa importante. Quando você é mandado embora de uma empresa, você recebe o teu fundo de garantia mais a multa dos 40%. Beleza. Quando você ativa essa opção do saque-aniversário, repara que isso aqui não tem nada a ver com o empréstimo que eu tô falando. É uma opção do governo lá da Caixa Econômica, tá? Quando você ativa o saque-aniversário, você tem que ficar por pelo menos 25 meses nessa modalidade. Que é aquela que todo ano você vai pegar um pouquinho do teu dinheiro. Qual que é a desvantagem dessa modalidade? Se você for mandado embora durante esse período de 25 meses, você recebe a multa dos 40% do FGTS, só que o valor total do teu saldo do FGTS, você só vai poder sacar quando acabar o período de 25 meses aí, ou o período que se adiantar do teu empréstimo. Então, você pega os 40%. Você também vai pegar o FGTS, só que se você for mandado embora durante esse período, você vai ter que esperar o período acabar pra poder pegar o saldo de FGTS que tem lá. É uma desvantagem? É. Mas mesmo assim, praticamente todos os brasileiros ativaram essa opção. Por quê? Porque todo mês, todo ano ali no aniversário, o cara consegue pegar uma graninha. Beleza, galera? Então é isso. O vídeo rápido aqui. Clica no link da descrição. Entre em contato com a Novo Horizonte. Eles vão te falar tudo, vão te pedir aí as informações. Capaz de hoje mesmo, você já tá com essa grana na tua conta. Vai lá, quita essas dívidas aí que estão tirando a sua paz. Quita cartão de crédito, quita limite, quita cheque especial, quita outros empréstimos, quita boleto aí pra você ficar em paz e não dever mais nada pra ninguém. Tá bom? E nem esse empréstimo você vai ficar devendo. nada pra ninguém. Porque você tá pegando o teu próprio dinheiro do fundo de garantia. Tamo junto, galera. É nóis. Valeu!